O acidente aconteceu na manhã dessa quarta-feira justamente nesse perímetro aqui que dá acesso a rodovia Dom Eliseu, Monte Negro, juntamente com a BR-308 o cruzamento muito conhecido e que já foi local de outros acidentes um senhor atravessaria no sentido de lá pra cá quando a moto que estava passando pela BR-308 atingiu mesmo segundo informações do próprio motorista do veículo ele não percebeu o idoso atravessando que foi de forma imediata o SAMU chegou ao local, já está prestando socorro nesse momento para o idoso que ficou bastante ferido os primeiros socorros estão sendo realizados aqui no local e logo em seguida ele deve ser encaminhado para uma casa de saúde aqui do município de Bragança o condutor do veículo teve alguns ferimentos na parte da cabeça e também na parte dos pés populares se reuniram aqui para prestar os primeiros socorros e acionar juntamente com a imprensa ao socorro médico que de imediato chegou ao local Matheus Ribeiro para o jornalismo do SBT Bragança